Vazou online os documentos de inteligência dos Estados Unidos e Israel sobre os preparativos para essa esperada resposta de Israel contra o Irã. A quem interessa esse vazamento? Como que um documento que é top secret vaza dessa forma em grupos do Telegram, pró-Irã, isso mesmo. Então estão dizendo que essa seria uma forma de tentar fazer com que Israel mudasse seus planos, adiasse, ou até mesmo, quem sabe, desistisse. Isso tudo faz parte desse contexto já, desse conflito, que há muito tempo a gente fala aqui no canal que aconteceria, né? Então o tempo tá aí, o tempo chegou. No último vídeo eu até falei aqui com vocês sobre o próprio Irã, que tentou tirar a vida do Netanyahu, lançando um drone contra a sua residência. E o que eles disseram, né? O Netanyahu falou que foi o erro fatal. Agora acabou, já não tinha brincadeira, mas é aquele negócio que a gente fala, né? Acabou a brincadeira, o bicho vai pegar. Essa é a realidade. Mas vamos pra tela, como eu gosto de mostrar aqui pra vocês sempre, e vamos entender esse vazamento aqui de informações tão sigilosas que aconteceu. Então, documentos de inteligência dos Estados Unidos sobre preparativos de ataques real ao Irã vazam online. O grande vazamento de documentos confidenciais dos Estados Unidos apareceu online no sábado, né? Eles falam ou supostos, né? Vazamentos. Então, são dois documentos top secret, ambos marcados como NOFORM, que está entre as classificações mais altas, já que indica que a inteligência específica não pode ser compartilhada com agências de inteligência estrangeiras aliadas. Então, olha o tamanho do segredo, né? O que era. E acabou, supostamente, sendo vazado. Isso realmente vai ser investigado pra saber quem é que, de alguma forma, ou se essas barreiras eletrônicas foram quebradas e conseguiram esse documento. Mas, normalmente, isso tem um facilitador pra que esse objetivo seja atingido. Então, mas o que isso mostra é que Israel está realmente decidido a dar essa resposta ao Irã e que o bicho vai pegar. Só dar um recado pra vocês, então. Gente, tá acabando, tá? Faltam sete dias. Agora é oficial. Entramos na etapa final da nossa rifa. Um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. Você vai escolher durante uma live aqui no canal o vencedor ou a vencedora, né? Vai poder escolher. Ó, eu quero o iPhone. Se você quiser o Pix, eu vou fazer na hora, durante a live. E quem comprar mais números vai ganhar R$2.000 no Pix. Tudo no mesmo dia, na mesma hora, tá bom? Primeiro link na descrição, então, aqui do vídeo. Clica aí, participe. R$0,35 o número. Mínimo de 15 números, combinado? Participa aí. Bom, lá o Zero Edge. Noticiou. Uma reportagem de última hora do Exxos sugere sua autenticidade. Autoridades dos Estados Unidos estão extremamente preocupadas com uma possível grande violação de segurança. Depois que dois supostos documentos de inteligência dos Estados Unidos sobre os preparativos de Israel para um ataque ao Irã foram publicados por uma conta no Telegram filiada ao Irã. Gente, essa questão de violação cibernética, vamos falar assim, já é um problema antigo dos Estados Unidos, dessas potências, né? Nesse momento que nós estamos aqui, a todo momento está acontecendo esse conflito cibernético, né? Então, são grupos de inteligência digital nos países que ficam tentando descobrir segredos dos outros, né? Segredos militares, segredos industriais, né? Isso tem, né? Então, ainda mais nesse contexto agora, o Irã está desesperado. Essa é a verdade. Ele está desesperado, ele sabe que Israel está vindo para cima e vai vir com tudo dessa vez. Não vai ser uma coisa assim, marolinha. O que o Netanyahu está prometendo, e tudo que ele prometeu até o momento dessa vez, ele tem cumprido. A risca, e até mais. E ele está prometendo que dessa vez, ele vai deixar o caminho aberto para que o povo do Irã possa resolver essa questão da ditadura lá dentro. Ou seja, trocar esse governo aí, que não é um governo, né? Trocar esses líderes. Então, eles vão fazer algo que realmente vai mudar a história do Irã. Os documentos incluem um que seria, teria sido escrito pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial do Departamento de Defesa, apelidado como Relatório de Inteligência Visual e distribuído entre a Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos no início da semana, que data de 14 e 16 de outubro. Nem o Pentágono, nem a NGA ofereceram confirmação oficial ou comentário. Nem é provável que os façam. O documento, ou os documentos, apareceram primeiro em um canal pró-Irã do Telegram. A Axios identificou o nome do canal como Middle East Spectator. Spectator, né? Na verdade. Os documentos apareceram online pela primeira vez na sexta-feira, mas a reportagem da Axios destacou fortemente a autenticidade do vazamento. Então, estão dizendo que é verdade o negócio. A região do Oriente Médio permaneceu tensa enquanto Israel se prepara para retalhar o Irã por seu ataque de mísseis balíticos em 1º de outubro, que viu cerca de 200 projéteis atingirem vários locais no centro de Israel, alguns dos quais foram considerados mísseis hipersônicos iranianos. A Axios observou que o vazamento pode ser uma tentativa de interromper a operação israelense, tendo em vista que o Irã já poderia saber o que defender do ataque de Israel. Então, assim, vazou esses documentos, mas eu acredito que eles conseguiram muito mais outros. Esses vazaram propositalmente para dizer, ó, nós conseguimos. Não façam porque nós vamos conseguir nos defender do que vocês pretendem fazer. Será, gente? Agora, é o que eu volto a dizer. Será que tem ali pessoas na inteligência americana que facilitaram isso? Abriram a porta necessária para conseguir esses documentos? Tudo é possível, por isso tem que ser investigado. Porque eu acho realmente que vai ser muito difícil que o Irã por si só tenha conseguido acessar os sistemas dos Estados Unidos, quebrar as barreiras e roubar logo esses documentos. Eu acho que teve uma facilitação, sendo isso verdade mesmo, como o site lá está dizendo. Fizeram a reportagem, estão mostrando o documento também aqui. Bom, um funcionário dos Estados Unidos disse a Exos que o suposto vazamento é extremamente preocupante, novamente sugerindo a autenticidade. O vazamento também está sendo descrito como uma potencial violação muito séria dentro da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Olha, tem uma outra coisa também que me passa pela cabeça. Tem muitas pessoas ali nesse atual governo Biden que não querem que Israel vá para cima do Irã. Dessa forma que Israel está prometendo. Então, olha as coisas, tudo é um jogo, né gente? Esse jogo geopolítico a gente pode pensar de tudo. Então tudo é possível nessa questão desse vazamento aqui. Não dá para confiar em nada nem em ninguém. Então são formas que parecem buscar realmente evitar que Israel dê essa resposta ou da forma que Israel deseja. Dois dos documentos aparecerem em redes sociais na seguinte forma. A mídia hebraica expressa frustração quando supostamente documentos vazados da inteligência americana expõem os preparativos de Israel para um ataque ao Irã. Aqui estão os documentos vazados. Esses daqui seriam os documentos então. Tem aqui na... Lá na internet, ó. Está aqui. Então dá para ver que, né, são, por exemplo, os alvos, né, aqui, ó. E como que seria o... Acho que a intensidade e tal que eles conseguiriam acertar. Dá para ver aqui médio, baixo, tal, alguma coisa assim. E também tem a parte até da questão nuclear aqui, né, do lado. Então tem esse primeiro documento e tem um outro documento aqui também, trazendo mais um monte de dados falando aqui da, por exemplo, ó, a Força Aérea de Israel, tal, 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 é... Continuaria a lançar mísseis balísticos. Então tem todo aqui uma... Está descrito como que seria mais ou menos, né. Fala até aqui também dos... É... Dos... Como fala? Dos drones, né. Também operação de drones. Então tem bastante, realmente, dados aqui que demonstram que, é... Seria realmente essa preparação. O que seria usado, onde atingir e como. Isso realmente seria muito preocupante e frustrante ser vazado dessa forma, né. A mídia israelense também começou a destacar o vazamento. O Irã acabou de hackear e violar servidores restritos da Comunidade Inteligente dos Estados Unidos? Pergunta. Quanto ao conteúdo dos documentos, eles contém informações sobre o exército israelense transferindo munições avançadas, possivelmente preparando-os para um ataque planejado à República Islâmica. Um dos documentos classificados tem o seguinte cabeçalho. Forças de defesa continuam preparações de munições essenciais e atividades secretas de UAV, quase certamente para um ataque ao Irã. 16 de outubro de 24. A Exos comentou ainda sobre os documentos ultra-secretos da seguinte forma. O relatório também afirma que, de acordo com a inteligência de sinais dos Estados Unidos, a Força Aérea Israelense conduziu um grande exercício esta semana envolvendo aviões de inteligência e provavelmente caças treinados para um possível ataque contra o Irã. O suposto relatório de inteligência também detalhou os preparativos das unidades de drones israelenses para um ataque contra o Irã. Viu? Drones e as forças aéreas lá. A comunidade de think tanks de Washington está indignada com aparente grande violação. Documentos confidenciais de inteligência dos Estados Unidos sobre a resposta de Israel ao ataque ao regime do Irã em 1º de outubro chegaram a um canal do Telegram, Pro-Irã. Seja por hacking ou vazamentos, este é um incidente muito sério. É melhor que haja investigação robusta. Lembre-se. Ele até fala mais aqui, né? Veja só, gente. O que ele está falando aqui. Isso é muito importante. Investigação robusta. Profunda e robusta. Essa é a verdade. É isso que tem que acontecer. Porque eu não acredito, olhando assim à primeira vista, eu não acredito que o Irã simplesmente conseguiu quebrar as barreiras tecnológicas dos Estados Unidos e achou os documentos lá. O texto dele, ele fala, esse é um incidente muito sério. Lembre-se de que Tehran Times também colocou a mão em documentos do Departamento de Estado, na Saga Malay. E alguns se perguntaram por que os funcionários de Israel hesita em compartilhar informações com os Estados Unidos? É absolutamente inaceitável. E após uma série de incidentes, infelizmente também é preciso perguntar se o governo dos Estados Unidos foi penetrado pela República Islâmica, né? Então veja, isso aqui é muito importante. Os Estados Unidos têm reclamado, o governo Biden reclamou aí ultimamente, de que Israel não estava querendo compartilhar os planos de ataque, de resposta contra o Irã com eles. Tá aí, talvez seja esse o motivo. Porque não dá pra confiar totalmente nessa atual administração, em pessoas que estão lá, e que esses documentos simplesmente podem vazar. eu não, volto a dizer, eu não acredito que o Irã tem essa capacidade de quebrar todas as barreiras de documentos ultra top secretos e conseguir eles dessa forma tão fácil e vazar online. Eu não acredito. Pra mim tem sim um facilitador dentro ali. E é por isso que Israel se recusa a compartilhar agora com os Estados Unidos muitas coisas. Então vai ficar reclamando. E agora eu acredito que Israel vai mudar bastante o plano e não vai compartilhar com os Estados Unidos. Essa é a realidade. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Mas essa é uma etapa já crucial pra você ver dessa preparação da resposta ao Irã que vai acontecer. É só uma questão de tempo agora, né? Quando? Quando isso vai acontecer? Opine, se inscreva no canal, ative as notificações. Estou aqui diariamente trazendo pra você um conteúdo atualizando essas informações e muito mais. E participe aí da rifa. Então faltam agora sete dias. Pouquinho, gente. Uma semana. Pra gente saber quem é que vai levar aí um iPhone 15 ou seis mil reais no Pix e quem é o maior comprador de bilhetes que vai ganhar dois mil reais no Pix, tá bom? Tudo vai ser numa live aqui no canal. Então fica ligado no canal, tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.